Ué, será que começa aqui? Nossa, tá mó, não tem som, mó silêncio. Mas, gente, estamos de volta, né, pra jogar Alan Wake 2. Lembrando que tem série do Alan Wake 1, que eu joguei um pouco antes deles anunciarem o remaster. Então é a versão mais velha lá, mas eu joguei no PC, não tem muita diferença pro remaster. Mas tá lá, legendadinha em português. Mas hoje, graças a Epic Games, que mandou aqui pra nós, vamos jogar o Alan Wake 2. Pra continuar, então, a história do Alanzinho, que tá preso lá no quartinho escuro, lá no limbo, limbozo, pantanoso. Que nem a galera aqui do chat, fica dando esses flashes aí, eu tô meio perturbado. Vambora! É, podia ter, achei que, trajes? Ah, sei lá. Ó o John Wick, né? O Alan virou o John Wick. Vamos ter dois personagens, né? Deixei o modo desempenho, estou jogando no Playstation 5. Eu nem sei se o meu... O meu PC rodaria, né? Ele tá com as especificações, então no modo desempenho. Não sei se... Deixa eu ver aqui, vibração... Intensidade de vibração em diálogos. Poxa. Ajuda, a resposta... Poxa. Bom. Mas vamos lá. Ah, dá pra aumentar o volume dos diálogos, ó. Vai tá... Ah, sim, essa aqui é a primeira vez que eu vejo, eu acho. Aumentar assim, acima. Tamanho das legendas, vamos colocar grande. Nome do falante na legenda, bom. Pra quem... Quer legenda de placas. Geralmente, quando você chega perto e olha, né? Aparece. Bom. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui o novo jogo, então. De Alan Wake. Tentando sair do mundo do limbo. Do limbo limboso. Que nem a Twitch aqui. Então, bora lá. Eu acho que eu vou no normal. Não sei. Vambora. O cara no chão usa a esquiva para evitar ataques consecutivos. Também permite... Dili-di-di-du-di-da, né? Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. This story is a monster. Eu preciso... Me ajuda. Mas começamos, gente. Como que é o local? O nome aqui é... Calton Bright... Bright... Calton... Calton Lake... Não sei. A ilha que ele foi lá com a esposa, né? O Alan. A ilha que tem lá o... O local... Místico. Onde as histórias viram realidade, né? Onde ele se afundou e ficou preso. O Alan, né? Será? O que eu lembro da história é mais ou menos isso, né? Bright Falls. É... Uns trecos assim. Obrigado. Silent Hill. Cara, o jogo parece bem bonito mesmo. No Playstation 5 eu fiquei meio assim nesse jogo. Tipo, das especificações... Astronômicas que eles pediram no PC. Mas parece que está rodando de boa, né? No PC. E parece que não está feio nos consoles não, cara. Pelo que eu vi a galera falando. Eu realmente estou surpreso. Eu já esperava um jogo com aquelas resoluções estilo... Immortals lá. Tudo ferrado. 720p. Sei lá, né? Mas por enquanto, né? Que não está acontecendo nada. Parece que está bonito. Minha 720p. Eu só falo isso para mostrar um pouquinho mais as resoluções. Eita porra! Desgraça! Nossa, bem na hora que deram o Resolve também. Que time, mano. Se lascar, velho. Ah, que isso, Antônio. Obrigado. Caramba, velho. Ah, falaram, né? Que esse jogo aqui está mais terrorzinho. Porque o Alan Wake 1 lá não tinha nada de terror, né? Mais suspense e tal. Esse aqui parece que tem, né? É um Jailson? Não sei. Eu sei que estão andando com... Vamos ter que correr. O Alan tinha um amigo gordinho lá, né? Que era o empresário dele. Nem era amigo. Mas virou amigo. Sei lá, né? Mas não é ele, né? Eu acho. É que eles passaram quantos anos desde o... Eu acho que o Control já era uns 9 anos depois. Então, seguindo a loja seria uns 13 anos aqui. Eu não sei quando que se passa esse jogo. Então, tipo assim... O... O Alan está preso. Há muito tempo lá, né? Aí o amigo dele já deve ter mudado também. Contra do universo do Alan Wake, cara. Pasme. Vai explodir somente. Mas quem escreveu o Control foi o Alan Wake. Eu não joguei a DLC, tá ligado? Mas eu estou ligado mais ou menos. WTF? É, então... Meio doido isso, né? É que tipo assim... Só para falar rapidão aqui. O Alan, ele ficou preso no limbo. Limboso. Quando... Né? Teve os acontecimentos do 1. E desde então, ele está tentando escrever uma história. Para fugir do limbo limboso. O Control foi uma tentativa disso. Tá ligado? E aí meio que vamos ver as consequências agora, assim, mais ou menos. Muito doido. É que tipo, o lugar que ele está, meio que as histórias... Ai! Mano, não tem a lanterninha, velho. Eu vou morrer! Ué... Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho! Caralho! O que foi? Caralho! Caralho! Mano! Que isso cara! Mano, que jogo é esse, velho? Mano, eu instalei o jogo certo Mano... Mano... Nossa, tá parecendo que tô começando o filme de terror, que porra é essa, cara? Que caralho... Mano, ninguém me avisou que o jogo seria assim, velho? Ué, e olha que eu vi uns trailers, velho... Caraca, que pesado, velho! Saga de gênios? Com o Logan? Tá bom... Capa? 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 Tchau, filho. O Logan pensa que você deveria tentar se acelerar. O famoso Max... É, ele que era o Max, né? No começo, o Max Payne, né? O Max Payne... Tô muito no aguardo do Remake e Remaster, sei lá, do Max Payne, é um... Max Payne é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, velho. O tempo de chegar no trabalho. Um deputado era devido estar aqui, para nos mostrar a cena do crime. Aqui está o carro, então, onde é o deputado? Cara, esse layout do episódio, cara, tá me lembrando muito uma série famosa. Mano, pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Me ajuda, velho. Qual que é aqui? Não era aquele escritório lá, não, né? Que os caras ficam presos lá. Eu sou um péssimo pra lembrar. Secret Files. É, acho que esse é. Não tem o nome em português? Arquivo X? Cara, sabe? Você sabe? Twin Peaks? Ruptura. Pensei no Ruptura, mas acho que não, né? Cara, não assisti Arquivo X, não assisti Twin Peaks. Twin Peaks fala que é muito foda, né? Tem que assistir um dia, velho. Ah, mas tá me lembrando a estética de alguma série aí. E, cara, Max Payne, velho, ele... Nossa, ele... Foi um jogo que me impactou muito. Me impactou muito na época, velho. Que tava em português, tá ligado? Aquela dublagem muito da hora, tá ligado? Toda estranha, mas muito da hora. E eu não tinha PC, não tinha lugar nenhum pra jogar. Aí tinha um... Um amigo nosso, que tinha um PC, mas o monitor dele não tinha cor, mano. Era um... Mano, nem sei como, mas ele tinha um monitor muito velho. Que o tio dele tinha um mapa. Ele era um monitor... Ele só tinha cor da amarela. Acho que era amarelo e preto, cara. Aí a gente jogava Max Payne e jogou nesse aí, velho. Até um dia jogar um outro amigo, comprar um PC, e a gente jogar lá o Max Payne. Então, eu joguei muito picado assim, de uma forma muito merda, velho. Mesmo assim, cara, eu ficava, nossa, fascinado com aquele jogo. Muito foda, velho. Eu acho que eu ouvi alguém. Poderia ser nosso deputado. Então, foi foda quando eu ouvi ele com cores. Muito da hora, cara. Cara, eu nem sei porque tinha um monitor daqui. Mas, cara, olha como esse jogo tá bonito, velho. What the fuck, mano. Não esperava isso, não, no Playstation, cara. Sério, eu já tava esperando o jogo com a resolução toda cagada. Mas vamos ver na hora da ação, né. Mas parece que tá bonito pra caramba. Outro Lake. Eu quero ver o mapa. Já estudar o mapa aqui, ó. Ó, ó. Tirei 50 fotos aqui já. Com o cara piscado. Já memorizei. Nem precisa mais dele. Pode jogar fora. Vamos embora. Rapaz, esse jogo parece promissor mesmo, velho. Ei, por aqui. Poxa, sou horrível. Teve dublagem? Ei, nem fudendo. Agent Casey, certo? Sheriff Raker disse que você ia vir aqui para levar o caso. Você é meio, certo? Anderson? Saga Anderson. Eu vou estar dirigindo esse caso. Parece que você já conhece meu parceiro, Alex Casey. Sabe, desculpe. Desculpe sobre isso, ma'am. Eu sou Deputy Mulligan. Eu só pensava... Você sabe que... Você sabe que... Quando são esses damn vets vão aparecer, Mulligan? A agência federal está aqui, Thornton. Meu parceiro, Thornton. Down no crime scene. Ele não é o que você chama o mais forte do chão do chão do chão. Isso aqui? O que você quer dizer? Eles estão com você? Oh, cães! Eles não me ouviram, eles? Eles não me ouviram, eles? Eles não me ouviram, eles não me ouviram. Não é que nós temos algo contra os cidadãos, né, Thornton? Mas não se preocupe. O Sheriff Breaker nos levou para o chão um tempo atrás. Eu quero ver o corpo. Como nós chegamos lá? Oh, claro. Isso é simples. Justo por um caixão no chão, por um pão, por um pão, por um pão, por um pão, por um pão de venda. Você não pode se esquecer. Tudo foi fechado desde que a área foi fechada. O pão, o pão, o campground. Tudo isso. Mulligan, Dizem que eu estou aqui, Lincoln. Eu vou mostrar eles. Eles conseguem, Thornton. O que você pode nos dizer sobre a cena de crime? Dizem sobre o coração. Eu estava falando disso, Thornton. Nós achamos que há alguns órgãos que estão atualmente de fora da pessoa da vítima, quando eles deveriam estar, você sabe, dentro. Hum, faz sentido. Faz sentido. Faz? É, onde deveria. Realmente. Susto. Calma, velho. Você pode acessar o quadro de casa dentro do lugar mental. A gente daria conta disso se eles não ficassem em TVD. Tá. Os caras não gostam quando vem o FBI, né? Tomar conta. Ou seja, doidinha. Ó. Nossa, é bem legal. Cara, não sei se você está me lembrando o True Detective. True Detective. Também. Muito top. Não sei. Talvez. Daniel, obrigado pelo exubi, velho. Mais um mês de escudinho. Objetivo 2, vai, tá. quadro de casos. É uma técnica mental que permite que Saga analise... Cara, não tem como ler Saga e não lembrar de Saga de Gamer. Analise pistas e avance na investigação. Ok. E, rapaz? Ah, o cara... O último ali... O... Aquela que... A última vítima aqui... Não, se bem que eu acho que não sei. Não sei. Já tem foto dele, né? Ah, não. Tá ali mesmo. É, parece que os outros também, né? Foram arrancados o coraçãozinho. Ó, todas as vítimas usadas como desaparecidas em 2010 sem outros pontos em comum. 2010 é quando passa, né? O Alan 81, né? Pera aí. Tá. Agora você pode explorar livremente o quadro. Desenho, fermentos, faca, inchaço, hematomas no pulso, hematomas no coração removido, cor... Ah, não. Pera. Só esse teve o coração removido? 2018, sem alguns órgãos. Predadores, o estado do corpo não bate. Com oito anos, dentro de um lago. Caralho. A vítima foi dada como desaparecida em 2010. Encontraram em 2012 enterrada em uma cova rasa. Encontrada duas semanas. Ferimento no peito. Foi considerada a causa da morte. Tatuagem no corpo. Estão ilegíveis. Método de matar. Pequena diferença nos homicídios. Inchaço e alguma coisa em comum entre os corpos. mas não a causa da morte. Traumatismo no tosse. Exposição da palestra. Essa aqui. Uma coisa assim. Ih! Assassinatos de Calton Lake. Ocorreu uma série de assassinatos perto da cidade de Bright Falls. Encontrar as conexões ajudará na busca pelo assassinato. Bright Falls, né? Onde passa lá o... O perfil do assassino. Tatuagem pós-morte nos corpos. Os alvos do assassino não têm traços perceptíveis em comum. Mas, às vezes, o tórax. Lembra a técnica de corte de açougue. Rapaz. Então, é o açougueio. O assassino. Ó. Mapa. Local do creme. Aqui. Serra do pé do corvo. Entendi. Ok. Mas, pode sair já, né? Eu acho. Opa. Dá uma zojadinha aqui nesse local, por que não? Tem uma fotinha do Alex, ó. Fotinha dela criança, eu acredito, ou filha dela, não sei. Oxe, vi um vídeo no canal, mito, qual saga, não tem nacionalidade, teria vindo do espaço. Quê? Eu vejo que você já está difícil de trabalhar, Anderson. A próxima a secairá. Ah. Importante isso. Sair sem querer, velho. Ai, ai. Verdade, né? A mente dela é como se fosse outra dimensão, né? Olha, tem uma esquivinha meio esquisita no L1. Dá pra ver o quadro de casos aqui, mesmo não estando lá. Não, pera. Eu fui pra lá, sem querer. Caraca, é tipo assim, falou que não pausa o jogo, né? Então tem que tomar cuidado com isso aqui, velho. Você sabe o que acontece com os policiais que dizem que esse é o seu último caso. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Ah. Quase foi. Ih, Ron, como vai essa noite de dia 27? Então, né? Assim, eu que poderia dizer como foi antes. Foi, foi, foi bacana. Não vi a hora de dormir e poder abrir a live novamente pra estar na companhia de pessoas maravilhosas desse chat lindo que eu tanto gosto. E jogando joguinho novo, então, ainda, nossa. Estava ansioso. É verdade, pô. Pessoal do YouTube também, viu? Não esqueci de vocês, não. Um beijo. Um beijo. Eu gosto da chuva. A única coisa aqui que se sente como casa. Você acha que o Logo Law tinha a sensação de colocar uma tarpa? Hum, se eles fizeram, o próximo café está em mim. Em breve, estaremos todos juntos, né? Galera do YouTube e da Twitch. Um dia. Final do ano. Provavelmente. Já tô gostando pra caramba. Adoro joguinho assim com cliente de suspense e investigação e tal. Hello? Deputy Thornton, eu acho que? É eu, à sua serviço, prontos para ter esse caso resolvido. Agora, o corpo está atrás da loja. Vamos, eu vou mostrar. Então, FBI, huh? Isso é muito legal. Há um pesquisadores psíquicos e desfazos com a mamãe. Você esqueceu Arquivo X seria então? Sei lá, é isso? Não sei o que que rola no Arquivo X, nunca assisti. Mas é, né? É uma referência ou não? Rapaz. Eita, aqui aparece o bingolinho mesmo. Como que a gente faz isso? O corpo está posicionado na mesa. Ritualístico. Você desbloqueou sua primeira imagem principal. Você pode colocá-la no quadro de casa dentro do lugar mental. Permite que Saga veja as pistas ativas. Você pode selecionar a imagem principal com um X do nenê. Outro corpo foi encontrado no bosque perto de Bright Falls. Momento perfeito. Preciso ver se tem negação com os assassinatos que estamos aqui para investigar. A inclusão de uma imagem principal no quadro de casa dá início a uma nova linha de investigação. Ah, então isso aqui não tem a ver com o outro mesmo, né? O que eu estava vendo antes. É possível ver metas no quadro de casa dos seus objetivos. Vamos investigar a cena do creme. Vamos investigar a cena do creme. Ok. É verdade, né? Por que eles deixaram o coração aqui? Achei que ia arrancar para sei lá. Eu fiquei sabendo que... É estranho, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas que são poucos países que comem coração de galinha, né? E o Brasil é um deles. Eu não tinha pensado nisso. Pior que agora pensando bem... Eu nunca vi vendendo aqui. A não ser em mercado brasileiro, por exemplo. Que tem açougue brasileiro. Doido, né? Parece que os gringos acham nojento, velho. Nossa, eu acho mal bom. É, foi cultura, né, gente? Aqui vende... Tem, acho que é... Não sei se é filipino ou vietnamita. Ali do sudeste asiático. No mercado brasileiro também tem algumas coisas, né? Para outros estrangeiros, né? Do sudeste asiático. Aí lá vende ovo. Que, mano... Bom, já estão com o corpo furado aqui. Então acho que a galera aguenta, né? Acho que eles gostam de comer ovo. Ele quase chocado. Tipo, ainda tem lá o pintinho. Se desenvolveu bastante. E aí vende esse ovo... Lá. É o... É. Enfim. Né? Aí para nós, assim, é muito estranho. Para os outros gringos comer coração de galinha também é estranho. Né? Então. Né? Né? É. É foda, velho. Eu fiquei meio... Nossa. Uh! É preciso colocar pistas recente descobertas na pergunta aberta. Como que eu faço isso? Aqui. Tá aqui, né? Eu preciso colocar pistas recente descobertas. Ah! Tem que colocar aqui do ladinho? Será? É legal que eu não sei fazer isso. Tá aqui, ó. Aparecem as imagens, mas... Preciso colocar pistas. Então. A pergunta é essa, né? Como que eu faço para colocar? Meu Deus. Não sei como eu fiz isso. Mas selecionou. Estava querendo selecionar e não consegui. Correia de carga usada para prender a vítima. Coração achado perto. Não. É para cima. Tem alguma ordem para colocar aqui? Não. Ah! Acho que tem então, né? Oh! Meu Deus! Hum... 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 Achei que o de prender seria o primeiro, tá? Não. Mano. Que bagulho esquisito, velho. Vai selecionar, né? Não. Não? É, coloca onde então, minha filha? Achei que era o primeiro ali, tá? Ó, tá... O... 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 Tá ali. Dá para eu tirar daqui? Não dá, né? Então... O que que eu faço? Selecionei... Oh! Ó! Pera aí. Encontrar a prova. Ah! Será que tem que ser outra coisa? É que eu... Sei lá, mano. Eu tenho que colocar isso aqui em algum lugar. Porque eu não... Não consigo sair daqui mais, velho. Tá ligado? Deixa eu ver se tem algum outro lugar que tem a pergunta aqui. Parece que não leva a lugar nenhum. É, tá ali, ó. O bagulho tá aí, ó. Que bota em algum lugar aqui, velho. Meu Deus. Já sei que eu não vou me sirvo para ser detetive. Ué? O coração foi retirado da peça, pegado por os braços. Deve ser ligado com os mortos. Deve ser ligado com os mortos anteriormente. Mas, desta vez, o coração e os mortos foram deixados atrás. Mais informações para trabalhar com. Isso faz quatro mortos que sabemos sobre. Tipo, eu fui no começo ali, aí ele já auto posicionou... Entendi, não? As pistas solucionaram a pergunta aberta e desbloquearam uma dedução. Bom, conforme você avança nas investigações, novas perguntas serão desbloqueadas. Tá. Pode pressionar para conferir os objetivos. Descubra mais sobre a vítima. Descubra sobre o assassino. Descubra mais sobre o assassino. Pera. Pare com alguém. Encontre uma prova. Pelo menos uns dois, né? Pelo jeito. Quem é a nossa vítima? Quem matou ele? Precisamos encontrar mais informações. Muita quantidade de sangue no pão. A vítima morreu aqui. Muitas pessoas estavam aqui. Muitas pessoas? Se a gente falar com o policial, eu vou dar uma zoiada maior aqui. A gente está filmando o bagulho, né? Muita ideia de quem é a vítima? Oh, eu tenho certeza. O nome é Nightingale. Ele foi FBI. Ele veio para a cidade há 13 anos. Eu não ouvi uma palavra sobre ele desde agora. Bem, até agora. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, sim. Você provavelmente conhece. Brasileiros em armazenamento. Oh, e irmãs. Tinha um detetive que veio investigar o caso do Alan lá. Chegou até a confrontar o Alan. E aí ele tinha sido pego, né? Pela sombra lá. Não tinha. Tinha um agente do FBI que veio investigar. Caralho, será que é o mesmo? E bate, né? Com 2010 e tal. E lá, vamos lá. Tentar botar esse treco de novo. Vista. É o que eu não lembro direito como que é a AK dele. Porto, a vítima é Robert Nightingale. Visto pela última vez em Bright Falls, 13 anos atrás. Acho que é só apertar aqui. Ela vai, ó. Vai lá. Fala no. Aí depois o cocô dá o também. Sei lá. Para depois. Para depois. Aqui é tudo em relação à vítima. Bota, tá ligado? Mano, que negócio confuso, velho. Ali é para os assassinos. Ali embaixo. Mano, eu não sei botar os negocinhos ali, velho. Pelo amor de Deus. Vou cair em cima para ver se vai sozinho. Mano. Só botar o bagulho, tá ligado? Não sei como faz, velho. Ó, vários conjuntos de pegar. Isso aqui é para os assassinos. Ah, não. Isso aqui é em relação aos assassinos. Achei que... É só os para depois. Calma, Ruanzo. Para de mandar MDS, velho. Dá um tempinho. Maldito. Porra, velho. Confuso, mano. O bagulho. Mano, já começa esse MDS do Zaza. Já me lembro do Zaza já mandando MDS. Pancha grande sangue na mesa. Aí seria da... Da vítima, né? Mais de algum... Mais de um agressor presente. Cena bagunçada. Crime passional. Premeditado. Achei que isso aqui seria da vítima, hein? Tem a ver com a vítima? Não tem dublagem, não? Tem. Em inglês. Japonês. Francês. Espanhol. Sei lá. 2023. Sem dublagem BR. Lógico. Dublagem já é demais, né? Calma lá. Normal. Não ter dublagem. A legendinha seria um absurdo. Imitando a Nintendo agora, né? Oxe. Mario Wonder saiu dublado. Para depois, então. E aí? Bastante atividade aqui, provar que o nosso assassino estivesse sozinho. Oh, não vi o objetivo. Descobrando mais sobre a vítima ou descobrando mais sobre o assassinato? Será que tem mais coisa pra cá? Então você conhece a vítima? O que é que foi recente esse assassinato? Então não pode ser. Se bem que o cara do detetive do Alan Wake 1, não sei o que aconteceu com ele, não lembro. Acho que ele foi pego pelos bichos, não foi? E aí, sei lá, quem ele levou. Enfim. Então era o parceiro? O que aconteceu após ele ser demitido? Então ele está desaparecido desde 2020? Ah, então. Olha aí, ó. Nightingale foi morto 13 anos atrás. Ainda pode ser o medo mesmo, né? O que aconteceu? Ah, então o cara que sumiu era... foi em serviço, né? Eu acho que isso é tudo. Por agora, pelo menos. Uhum. Qualquer coisa clicando ainda? Não sei. Precisa pensar sobre isso. Vamos embora. Eu vou tentar pôr no vítima lá, tá? Aí, foi. Robert Nightingale, ex-FBI, veio para Bright Falls 13 anos atrás. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá, vamos nós. Premeditado ou espontâneo? Então, premeditado, né? Já que estavam esperando aqui. Abriu novas perguntas. Ainda para a gente encaixar essas paradinhas. Pronto. Easy. É que ele ficou lá no limbo esse tempo todo e apareceu ali, aí foi pego pelos bichos doidos lá. Profilando. Entra em cabeça do subjeto, veja o que eles viram, senta o que eles sentem. Use o que eu sei sobre eles para guiar minha intuição para uma revelação. Passe-se juntos. Pode usar o perfil dentro do lugar mental de Saga para entrar na cabeça dos suspeitos de vítimas. Usando a intuição, Saga pode analisar o perfil de pessoas relevantes para descobrir pistas novas. Nightingale foi escolhido como a vítima. Por que? Ficou a switch. É clic. Lights são off. Mas alguém está em casa. Alguém está em casa. Isso não foi algum tipo de ato de violência. Isso foi um ritual. E Nightingale, um componente. Eles não vêem ele como uma pessoa. Mais como um contínio para algo. Agent Nightingale foi M.I.A. por 13 anos. Como ele acabou de terminar aqui? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Ele foi lá também. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Oh, porque estava peladinho, né? Tal. Ali, acho que... Pode ter tirado a roupa, mas não achou nada. Pela direção, né? Aonde veio também. Pelo estado, né? Do corpo. Não sei se eu senti que... Mas por que agora, depois de 13 anos, onde ele esteve? Hum. Esse jogo passa... Uns 13 anos depois do... É logo depois, né? É logo depois, né? Quer dizer, logo depois, não, né? Enfim. Alguns anos depois. Ah, acho que é 13, né? Isso é 2010? 2023? 2023? Nananã? Não é a pior, mas... Que bom. Rapaz, mas olha esse jogo. Parece que tá muito pica, velho. Tô sentindo, gente. Que nem aqui, ó. Refúgio mental. Que intuição, velho. Tô sentindo, tô sentindo. Tá, a gente pode sair agora, né? Como seria o refúgio mental de cada um, né? Doido isso. O rio está conectado com Nightingale, de alguma forma. Casey, vamos olhar por baixo do rio. Liga o caminho. Parece bom. Aqui, certo? Certo. Ok. Bem, eu só, uh... Eu só vou esperar aqui. Nossa, eu cuco. Bora no lago. Isso é um dos seus sentimentos, Anderson? Foi algo que aconteceu no lago? Eu acho que Nightingale chegou de aquela direção. De uma lago. Provavelmente procurando para o apoio. Segundo. Eles estão esperando por ele. Quando você está pronto, eu gostaria de ouvir o que você colocou assim. Claro. Não é tão complicado. Não é tão complicado. Nightingale estava fora do rio alone à noite, possivelmente nude. Os killers sabiam que ele estava aqui. Ambushed ele. Tragued ele para a campgrounds. Trabalh ele para a table. Cutu o seu coração. Mas então, eles foram interrompidos por aqueles que os professores. Bom, acho que aqui não leva a gente para o lago, mas será que dá para subir aqui? Será que tem alguma coisa de... Esse jogo não tem terror não, pelo amor de Deus. Um não tinha. Esse aqui também não vai ter não. Aqui morava a bruxa de Countdown, né? Cuidado. Talvez o espírito dela ainda assombra esse lugar. Ixi. Esse efeito aqui está meio esquisito. É para ser o que isso aqui? Nossa senhora, velho. Eu dei esses barulhos, velho. Eita porra. Calma. Era para eu achar alguma coisa aqui? Porque... Não estou achando nada. Será que... Quanto que eu tomei susto? Era para eu achar alguma coisa aqui, gente? Será que é só um... Será um easter eggzinho ou doom? Não lembro se a gente chegou a vir aqui. Nossa parte está ali. Vai, Dave, fri... Droga. Me falou hoje que a família dela está de mudança Que chato Eu ainda nem falei que gosto dela De que adianta agora Ela disse que os pais querem achar emprego melhor E botar ela numa escola melhor De cidade grande Acho que faz sentido Quem quer ficar na merda de Bright Falls? Falei pra ela Ela disse obrigado Quero morrer Deu uma escapulidinha ontem a noite De novo Fui até a casa grande perto do lago Em vez de ficar só olhando Daqui como eu sempre faço Em vez de ficar à toa como eu sempre fico Dane-se, enfim Está acontecendo alguma coisa esquisita lá Vou descobrir o que é Volto lá amanhã Com equipamentos melhores Aposto que consigo dar um jeito de entrar na construção Tirar umas fotos Vai ser épico O que é isso? O que é isso? Pilha? O caramba Eu aperto isso aqui pra me ver Cadê? Como que eu vejo os meus itens? Droga Oh Eu saí daqui Ai meu Deus Tô apanhando esse negócio aí Não sei Parecia a pilha Parece um ritual esquisito. É foda, hein? Sei que as coisas podem ficar um pouco malucas por aqui, mas se você sentir medo, lembre-se apenas que Alan está tomando conta de nós. Isso é esquisito. Fragmentos manuscritos. O novo livro de Alan Wake. Você pode usar fragmentos manuscritos para aprimorar armas no lugar me... Nossa, isso aqui precisa de um monte de manuscrito. A partir do comercimento, você vai, na sua mente, melhorar as coisas. Interessante. Cara, tem quase uma hora que começamos o jogo File. Mas ainda está bem no comecinho. Resumidamente, estamos aqui para investigar uns desaparecimentos. Aí apareceu mais um... Apareceu mais um desaparecimento. Não é meio estranho. Mas apareceu mais um caso de desaparecimento. Não, não desapareceu. Apareceu um corpo. Apareceu um corpo. Um assassinato aqui. E aí estamos investigando. É isso. E ainda estamos nessa primeira investigação. É isso aí. Tamo junto. Bom ver você ainda em uma peça, Anderson. A força pode ser um lugar perigoso. Então o Alex tem o mesmo nome de um detetive famoso da ficção no jogo. Interessante. Já passou aquela parte do trailer? Cara, eu vi um monte de trailer do Alan aí que não lembro de nenhum. Então eu não sei. Do que você está falando. Espero ter ajudado. Volto sempre. Beijo. Cara, a única coisa que eu consigo lembrar do trailer é o John Wick, mano. Só isso. Eu acho que eu vi algo. Só vai levar um minuto. Sempre aqui. Eu não sei o que ela achou, velho. Sinceramente. Não aparece nada aqui. Não tem aquele... Personar de detetive. Ó. Eu não sabia que as árvores foram tão grandes. Isso aqui não é a velha sapeca lá do primeiro jogo? Você precisa sair mais. Uma velha sapeca sem coração. Uma velha sapeca. Uma velha sapeca. Uma velha sapeca. Uma velha sapeca. De uma bruxa. Reza a lenda antiga que... Quando os sentimentos de um xerife local não foram correspondidos, ele acusou a mulher em questão de tê-lo enfeitiçado. Ela foi afogada, mas deixou cair uma concha de cozinha. Que cresceu e virou uma árvore estranha. Chamada Whitslade. A mulher voltou para se vingar de seus transgressores. É... Não era uma bruxa... Se antes... Se não era uma bruxa antes, agora era. Ela matou o xerife afogando no lago. Depois arrancou o coração dele e trancou dentro de uma caixa com o coração. Com o coração ela invocaria do lago para se vingar em nome dela. Pelo menos além dessa. Oxe. Que me acha? É grande essa árvore, hein? Tá, mas... Eles vêm fora do bolo. Não faz sentido. Tem um pedaço de papel na terra. Ué, mais, 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 mais... Um que passou aqui, velho. Rapaz, que jogo tá bonito. Um pedaço full de textos de um lado. Não um printout. Ficou com um arquiteto. Old school. Linhas que cortaram e editam com a pen. Mm-hmm. Como um manuscrito. Um pedaço de uma história. Um... O cidadão deixou uma mensagem. É para nós. O texto é sobre nós. O vítimo foi um deles. O FBI especial agente Robert Nightingale. E depois foi a página que eles encontram. O primeiro passo abaixo into terrifing depths. O texto é sobre o texto. O texto é sobre o texto. O texto é sobre as mensagens. Os cidadãos sinto como um mensagem. Os cidadãos sabiam que estavam aqui. Os cidadãos jogavam um jogo com eles. Os cidadãos. Um convidão. Rapaz, que foda em, olha, olha rapaz, fodeu, travou, não, Oh meu Deus, calma gente, vai ficar tudo bem, consegui sentir que Nightingale veio do lago, mas por que agora, tá, sei lá, O que ele atravessou uma rocha não faz sentido, Pistas, lancheira do Alex Case, ah, que lá então tinha alguma coisa, achei que era só coisa extra, Caso de ponto de interesse acompanha o objeto de informação da saga, adquiriu para monitorar o progresso de coleta, entendi, mas beleza, Pô, mas acho que isso aqui não tem a ver, assim, diretamente com esse caso né, mas uma coisa extra, Tipo paralelo, talvez, não, acho que tem que ser em cima aqui, área de Bright Falls, olha lá, já abriu tipo uma outra linha aqui ó, sei lá, né, Nossa, nem dá para ler o que está escrito, área de Condor, talvez é uma investigação paralela aqui, que talvez, assim, no final, Junte né, faça sentido, mas parece ser uma coisa extra, que eu acho que a gente vai ter que, tipo, vasculhar muito o jogo, para achar, talvez Tá, o que que é isso aqui, mano, a lancheira encontrada perto da, né, 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 então, Não estaria junto aqui não, porque já abriu outros bagulho e tudo Ok, então, talvez seja coisa extra mesmo, não sei, enfim, a vítima era um dos seus, agente especial do FBI, Robert Nightgales, Desaparecido neste local, 13 anos atrás, agora desaparece de repente, mas foi assassinado em um ritual brutal e sangrento no mesmo dia da chegada deles, E lá estava a página, esta página, a primeira página que tinham encontrado, não a última, Primeiro passo rumo a profundezas aterrorizantes, verdades secretas tremulando sobre o limiar, Ler as páginas estava, é, ler as palavras, essas palavras pareciam uma mensagem, era uma mensagem, Alguém sabia que eles estavam aqui, que estavam fazendo, alguém jogava um jogo com eles, enganando-os, Um convite? Como poderiam recusar? A enorme ousadia desse mistério impossível apresentado a eles, Mesmo que soubesse que acabaram se machucando. A vítima foi uma de suas próprias, FBI, especial agente Robert Nightgale, Ele vai falar a mesma coisa que eu acabei de falar, Só para ser mortos em um ritual brutal, no mesmo dia da sua rua, E então, havia a página, esta página, a primeira página que eles haviam encontrado, Não a última, a primeira passada, a primeira passada em profundezas, As verdades escutadas tremulando sobre o limite, Lerando as palavras, essas palavras, me sentiam como uma mensagem, Que... Que... Uma mensagem, Alguém sabia que eles estavam aqui, O que eles estavam fazendo, Alguém playing um jogo junto com eles, Leading eles em frente, Um convite, Como poderiam não acercá-se A verdadeira audacidade deste mistério impossível apresentar a eles, �, embora de eles sabia que eles ia perder a eles, O que é isso? Ah, então a intuição dela diz que não abriram só para arrancar o coração, mas para colocar coisa dentro. Então a gente teria que voltar lá. É isso? Nossa pegadinha. Boa noite, Red. A voz dele está muito boa. É a dublagem no geral aqui, né? Muito top. Seria mais legal se tivesse dublado em português, né? Veio só o Alex Case com a voz do Max. Se empacar ou não souber como avançar, não esqueça de conferir seu lugar mental. Então, pelo que entendi, é para a gente voltar lá no presunto e olhar se tem alguma coisa dentro, né? Pelo que entendi, é que ela não falou nada para ele. Ela não tinha que informar o que ela acha. E aí, Prick? Bom, mas eu estou seguindo ele. Ele está aí na frente, na verdade. Talvez era para ter falado e bugou. Porque parece que ele sabe que ela acabou ali e leu a mente dela. Pô, esse jogo está mó bonitão, velho. Olha aí. Um efeito de luz. Ao mesmo. É um milagre. Um milagre. Parece Resident Evil. Verdade, né? Vai ficar com o maior climão de Resident Evil mesmo. Pô, Red, acho que você vai curtir, hein? Pelo esse começo aqui, eu estou sentindo... Estou sentindo que vai ser um jogaço. No meu lugar mental. Espero que você não se acesse em nenhum desses grandes púdulos. É louco, flutando lá lá, hein? Justo como eu disse. Tá valendo a pena? Cara, por enquanto... Esse aqui eu não gosto de falar isso logo no começo do jogo. Mas, sabe? Estou sentindo. Estou sentindo. É que a história do Alan Wake é muito legal, né, cara? Então, tipo assim... Já tenho uma... Já tenho uma ideia, né? Esse aqui parece que está mais... Sombrio. Mais... Sei lá. Muito mais sério. Muito mais cabuloso. Violento. Então, logo... Mais da hora. Ó. Não era para eu olhar aqui o presunto, não? Sei lá. Mas acho que ela tem que sair só no... Necrotéria, né? Não sei. Alguém, algum médico fazer isso? Não, achei que era para a gente fazer alguma coisa no presunto aqui, velho. Ih, rapaz. Espera aí. Essas coisas marcadas aqui. Ah, tá. Verdade. Esqueci de mexer em outros casos aqui. Ah, tem mais coisa aqui para a gente. Espera aí. Ô, carai. Ó. Casos. Ah, ela vai investigar os outros casos. Assassinatos de Countdown Lake. Tê, tê, tê. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui... Tem pistas. Do caso principal. Nightingale tem algo escondido dentro... Ah, tem que colocar... Organizar na mente dela primeiro, então? É isso? Não parece certo. Aqui, já vem bem aqui. Será que não bota aqui, não? A leitura das palavras. Essas palavras parecem ser uma mensagem. Alguém estava brincando com elas? Cara, eu queria saber exatamente onde colocam as coisas. Eu tenho que descobrir, então. Basicamente é isso. Ah, aqui ó. Ele parou aqui, aí abriu mais perguntas. Mais alguma coisa aqui? Não sei se vem para cá, já. Vem para cá mesmo. Tem mais coisa acontecendo aqui do que estou enxergando. Preciso examinar direito o corpo na cidade, então. Ela não vai chegar metendo a mãozona ali, né? Ok. Eu acho, né? Medo. Descobri tudo o que podia aqui... Ah, preciso levar o corpo para a cidade. Para se examinar. Descobri. Eu acho que algo foi colocado dentro do corpo do Nightingale. Vamos ensinar os deputados para levar o corpo para a cidade. Ok. Ok. Hum, 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 hum. Tá. Mas espera aí, gente. Vou dar uma pausa aqui rapidão. O que tem nesses tutoriais aqui? Ok. Vai ter alguma dica aqui do mapa? Não. Espera aí, rapidão, gente. Bora continuar então, gente. Vamos aqui para a cidade. E... Vamos lá, levar o corpo de volta à cidade? É verdade. Deputado. Eu quero o corpo de volta à cidade para uma examinação adequada ASAP. Bem, claro. Mas o coronel não vai voltar à cidade por outra semana depois do Deerfist. Não é um problema. Eu vou fazer isso mesmo. Oh! E o Sheriff Breaker chamou para dizer que ele tem os livros no Odeer diner na cidade. Oh! E eu tenho uma chave para a porta. É um corte de volta ao parqueiro, apenas na rua. Obrigada. Vamos pegar o carro. Drive para Bright Falls. E falar com esses testes. Os bookers. No diner, certo? Eu poderia usar um copo de café. Vamos tentar esse corte que o deputado mencionou. É bom. Parece que é uma boa cidade até hoje. Muitas coisas. Um grande lugar. Um lindo lugar que nós fizemos. Vamos lá para ir para uma camada se tivermos. Agora você está sendo meia, Anderson. Os deputados não estão exatamente para o trabalho, mas, espero que o Sheriff será mais útil. Não há uma surpresa sobre os deputados. Não há dúvida de que eles veem muita coisa tão terrível. É um mortuary. 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 Eu não sei onde está essa forma. Assistência. É isso aí. É alguma coisa assim. Não vou lembrar o nome do jogo, não. Eu postei no YouTube. Algumas partes desse jogo aí. Nossa, que jogo é muito macabro, velho. Credo. Eu não mancionei um mod IVR para aquele jogo não. Ah, lá. Quem está deixando isso aqui fora? Isso aqui é coisa extra mesmo, velho. Estamos juntos nessa figura heróica. Tem um bom dia heróico. Mais um manuscrito. Manus Cristo? É o mano que acredita em Cristo? Ou é o Mano Cristo? Ah, não, pô. Olha lá, o Mano Cristo lá, velho. Está andando na água ali, ó. Vai lá falar com ele. As palavras dele de... O Evangelho virou o Mano Cristo. Escreveu. Escreveu. Trio. 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 Para uma câmera? Para gravar um... Vai ter batimento cardíaco? Eu espero que sim, Pedro. Espero que sempre, né? Nunca pare. Eu entendi. Eu entendi. Mas não. Pior que saiu uma notificação daquele... Tem um site, né? O app, né? Que gerencia aquele negócio do batimento cardíaco. Saiu um layout tipo Alan Wake, hoje. Mas, cara, né? Esse aqui não é de jogo de terror, não, gente. Pelo amor de Deus. Não vai dar susto, não. Puxa. Puxa. Leve o carro. De volta. Brightfall. Chave do portão. Nananã. Tá. Ah... Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Bom, mas como eu sou besta... Vou pro outro lado. Eu quero caminhar por um minuto. Você sabe onde me encontrar. Me encontrar. Minha... Nossa! Animais silvestres... Mais raros do noroeste do pacífico. Finalmente cheguei em Carlton Lake e fui pular por cima da cerca. Com equipamento adequado e habilidade que felizmente eu tenho. Próximo objetivo é ver a Haren e a Redia Mariquita de coroa laranja. Um pouco tarde na estação. Mas tomara que eu consiga avistar antes que ela comece a viajar para o sul. Eu acabei aqui pra ver um... Pazarinho. Falar em gente. Vi um bêbado cambaleando pela floresta antes. Agindo de jeito estranho. Drogas? Talvez? Que longe. Acho melhor ir pra um lugar... Pra outro lugar aqui, Dante. Depois que vi aquele esquisitão decidi mudar de lugar de novo. Subi um pouco na montanha. Achei um mirante fantástico para acampar. Mas essa cebolinha do Alasca me interessa... Me interessa mais. Invasora. Mais comestível e surpreendentemente saborosa. Comecei a ouvir lobos. Ou cães selvagens. Ou algo do tipo. Há uns 10 minutos. Mas o som parecia errado. Raiva. Quero ir embora. Mas o sol tá baixando e meu celular idiota morreu. Vou me esconder na barraca. Torcer pra ir embora. Tem alguma coisa errada neste lugar. Olha. Ficou aqui... Eu acho que tá até chovendo e ficou intacto nessa parte. Tá chovendo agora. Acho que ele se deu mal, velho. Cara... O... Alex aqui... Ele tá... Pra não deixar a gente se perder, né? Falando em Alex... E aí, Alex? Tá bom? Bom dia. Ué? Vim vim pro bar top. Isso aqui não lembra aquela... dos teaser aqui do Silent Hill 2 Remake? Tinha uns carros estacionados assim. Vamos voltar para a cidade e encontrar o Sheriff no diner. Não defeito? Ficou assim. Ah, não... Tomara que eu não dirija. Tomara que eu não dirija. Tomara que eu não dirija. Tomara que eu não tenha que dirigir. Tomara que eu não tenha que dirigir. Tomara que eu não tenha que dirigir... Thankfully... Com sua técnica, essas caixas estão se movendo rápido. Eu não estava certeza de tomar um caso tão longe de casa, mas eu estou feliz de estar aqui para este mistério. Needs a subir para o Lodge para conseguir algo do trabalho? Eu estou all sete. Eu vou ir lá também. Eu quero ir para o diner. Tenha uma sensação para a cidade. Cara, isso aqui num PC pica deve estar bonito demais, né? Os diner estão apenas na fronte da água. Não deveria manter os sérgio e nossos testemunhos esperando. Eu chego de café. Isso aqui deve ser o low do PC. Pelo que eu estava vendo, mais ou menos, assim. É um low, low. É um low com algumas coisinhas, assim, né? Chega a nem ser o médio, eu acho. Eu ia ser rico, velho, na moral. Ia ser massa. Olá. Não. Ah, tá bom, né? Vamos jogar, né? Tá lembrando em Famous? Por que, mano? Ih, outro mapa. Deixa eu memorizar aqui. Tonto. Tô lascado. Vixi. Tô lascado. Cenário? Ah, você fala do 1? Eu não joguei o 1. Sou poser. Eu joguei o 2, eu acho. Acho que eu fiz série do 2, mano. Eu não lembro por que que eu joguei o 2. Foi o 2? Acho que tinha alguma coisa a ver com legendas? Não lembro. Não sei que faltou 1. Joguei o 2. E o... 2. 2. 2. Só quanto quanto cofee você teve hoje, Charlie? Aliás, o inferno 2. Não sei. Não sei. Muito foda. Eu vou ir ver algo. Vim de volta. Got it. Vocês lembram daquele enigma do Paper Trail que você tinha que resolver no jogo usando o site externo também? Pra resolver o negócio dos origamis? Ah, o Second Son? Ué, isso aqui não lembra não. Não lembra? Bom. Mas enfim. O... Nesse inferno tinha o Paper Trail lá, cara. Na DLC. Você tinha que resolver pegando coisas nos sites. Aí você tinha que fazer uns negócios no papel. E eu fiz tudo isso aí no canal lá, véi. Deu mal trabalhão. Mas foi muito da hora, véi. Tá lembrando um pouquinho o Silent Hill. Sem a névoa, né? Sem a névoa tão intensa, né? Eu não joguei muito o Silent Hill, né? Acho que eu joguei um pouquinho. Acho que foi o dois, cara. Esse pá. Falei pra galera. Pô, não. É... Eu joguei um que começava numa cidade. Tinha uma névoa. Aí a galera começou a rachar o bico, pô. Bem-vindo para o Bright Falls. Oxi. É bom ter você aqui. Eu tenho vocês dois. Eu vou voltar em um segundo. Eu vou voltar em um segundo. Porra, todos são assim, tá? Aí eu pensei... Faz sentido. Ai, ai, ai. Foi foda. Foi foda, mano. A galera aí não perde a oportunidade pra me zoar, véi. Aí eu choro, mano. De noite. Sabia? Quando eu vou dormir. O parque dos fundadores foi transferido para este local, pois as pequenas cidades continuam crescendo. Temos que... Temos certeza de que essa nova localização do parque será tão maravilhosa e relaxante quanto a anterior. Boas-vindas ao novo parque dos fundadores. Certeza que aqui tem uma lancheira. 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 Agora, por que você vai e faz isso? Estou se sentindo assim e assustando as pequenas coisas. Não é mal, véi? Desculpa. Credo. Tem que o povo aqui fosse ser simpático, véi. Ai, ai. E aí, help. Desculpa. O passagem do tempo está deceitando. Os dias de nossas vidas estão flutando. E o fim, no fim, o fim. Tá, isso foi esquisito. E legenda gigante, eu coloquei no máximo. Galera cega aí que... Não consegue enxergar direito. É que é bom pra ver no celular também. Olha lá a lancheirinha. Pô, ainda bem. Esse jogo aqui tem como escolher o tamanho da legenda. Tem jogo que é uma desgraça. Que ninguém consegue ler, véi. No celular, tá? Você não imagina como foi difícil encontrar essas lancheiras. Ainda bem que existe a internet. Tá, mais um... Manus Cristo. Você assiste no celular, mano? Sabia, não. Pra quem vê na TV, né? O que eu não recomendo... Porque, porra... Às vezes a gente acaba falando algumas coisas que, né? Não é muito legal pra família ficar ouvindo. Mas... Pra quem tá na TV, fica de boa. Google Robocop. É, o Robocop tá com a legendinha lá, minúscula. Tem que colocar a lupa. Nossa, parece a D20, né, véi? Nossa, eu acho que é a D20, mano. Eu tenho que ir para trás. Eu tenho coisas para fazer. Ah, queria ver o cachorro. Sempre assisto na TV? Ih, rapaz. A Nath gostava de ver na TV. A Nath gosta. Ela não gosta quando fala da... Eu não vou fazer esse tipo. Ai, ai, ai. Caralho, 3 metros da TV? Bem-vindo, Anderson. Já já eu falo ali. Ué. O que você perdeu? Perdeu a achar? Eu acho que eu vi algo. Só vai levar um minuto. Eu vou esperar. Ah, gente. Tem um cardeado amarelo suspeito aqui, ó. Nossa, pior que eu lembro desse pedaço aqui. Eu acho. Agora tudo é um borrão. Símbolo aí no quadro de energia ali é importante por algum motivo. O que é que você quer dizer? Então, eu vou fazer ele desaparecer. Olá, como você está? Você se perdeu Anderson? Boa noite, senhor. Eu estou sete para o café. Você sabe que eu não diria o outro. Eu sou Agente Saga Anderson. Este é Agente Alex Casey. Tim Breaker. E eu estou feliz que vocês dois estão aqui. Eu posso usar o apoio. O deputado disse que você tinha algumas witnesses aqui. Eles fizeram eles parecem como suspeitos. Mulligan e Thornton ainda estão falando sobre isso? Não, não. O Booker não me dizem como um tipo de tipo. Mas você pode decidir para vocês. Eles estão dentro, com café e pia para calmar seus nervos. Eu vou ver o que eles precisam dizer. Casey, você compara notas com o Sheriff. Precisa seu tempo. Nós já olhamos sobre os fios de fato que você enviou ao Sheriff. Você teve muitas pessoas além de que as víctimas conhecidas vão ter perdido? Claro, mas ela está desculpada desde que o Caldrum Lake se lhe desfaz. Eu acho que são esses aqui, porque tem dois, né? Ah, tem ali também mais de um, mas aqui não dá para perguntar. Também, também não. Então, acho que são aqueles dois lá mesmo, né? Vamos, Ed, tenha um pão. Eu vou tirar sua mente em coisas. Ei, como está indo? A jukebox está quebrada. A pobre coitada não aguenta tocar a mesma música tantas e tantas vezes. Eu não sou fã de coconut, como qualquer pessoa, mas fala assim. Aqui é uma palavra que o Heitor não gosta, do Mario Kart? Não é o cara do Quantum Break? Aonde? Já que reza uma lenda antiga aqui, tem ligação, né? É que eu não lembro direito a história do Quantum Break. Isso é exatamente por isso que eu amo as pequenas ruas. Ah, não se viu alguma coisa de Quantum Break aqui, velho. Ah, o... 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 O policial aqui? Será? Será? Nossa, pior que parece, mano. Tá vindo o Heide tirar os emotes. Poxa. Caralho. É, pode ser o ator, né? Mas uma vez eu vi alguém falando de uma teoria de... relacionando contra o Alan Wake e o Quantum Break, mas nunca cheguei a ver sobre isso. Parece que tem essa teoria aí, né? Mas não sei. Eu não lembro nada do Quantum Break. Poxa, aquário aí com... Prevendo o futuro. Ah, entendi, pô. É, então calma aí. Deixa eu agradecer a Raide. Tá, deixa eu falar aqui com... Por que estamos em casa? É, então calma aí. Deixa eu agradecer a Raide. Tá, deixa eu falar aqui com... Por que estávamos em... Estavam em... Cal... 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 Caldron Lake? Meu Deus. No Caldeirão. Pronto. Pode me contar o que viram? Então, o que você viu nas cães? Esse... Nakedo do cara saiu do lake? Nossa, eles viram ele saindo. Ele estava ficando louco, gritando uma coisa estranha em nós. Ele deve ter sido em alguma coisa. Apenas que o Skinny Tipping a Dawn é uma coisa aqui. Então, nós ouvimos a disparação. Nós entramos a disparação. Nós entramos a essas cães e... Máscaras. Eles estavam... Estavam gritando o cara do nascido com cães. Como algum tipo de... Couto satanico. Caralho, velho. E então, nós voltamos... E chamamos os policiais. Nossa, eles viram tudo então. Tá, perguntar por que eles estavam por aqui. O que você estava fazendo no Colchon Lake na noite? Eu sou escritora. Um crime verdadeiro. Estamos aqui do New York, fazendo algumas pesquisas sobre um famoso novelista Alan Wake, que foi por aqui. Estava no lake, pegando alguns detalhes. Perfeito legal. E ela escreve coisas sobre crimes reais. Pior que eu vi uma série recentemente em podcast lá. Tipo, tinha um... Não, uma das histórias era de uma famosa podcaster de crimes reais, que no fim... Ela tinha cometido assassinato... Pra poder falar... No podcast sobre o assassinato. Foda. Quem nem viu... Eu agradeci, eu acho, Anderic. Não agradeci não. Mas obrigado pelo Zubi, mano. Tamo junto. As vezes eu sou meio distraído mesmo. Tamo junto, velho. No meio da raid assim, eu acho que eu perdi. Por que você acha que era uma seita? O que você acha que era uma seita? As mascas e as pedras não são suficiente. Eu. Eles estavam gritando... O culto da árvore. 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 E aí, nós encontramos... A toda coisa foi... Terrificante. Por que que não deixou continuar? Isso é tudo. Os Bookers. É porque são inscriptores, né? O culto da árvore. O que não os Bookers me dizem? Eu encontrei a sua caixa. O símbolo são dois triângulos. O culto quer a sua caixa de árvore. Tami. O procurador de encontro é Ed. O meu publicador vai querer isso no cover. Tami encontrou algo. Uma caixa que pertence a um dos cultistas. Já que tinha esse símbolo lá na caixa de energia, né? Que a gente viu ali agora um pouco. O legal é que o chifre do ser fica bem certinho nela, né? Você quer dizer alguma coisa? Será? Ah, às vezes... As vezes tem... Por que? O culto foi construído para escutar o que está lá. Eles dizem que o cavaleiro caiu no arvore. Partido privado. Sem desculpas. O meu livro tem perguntas. Olhe! Ok. Uau. Como você colocou isso? É a resposta. Você precisa colocar a cor. Aqui você vai! É o mesmo símbolo mesmo lá do caixinha aqui. Eu pensei que nunca vamos ver você aqui depois dessa coisa que aconteceu com a sua filha garota. Como você está? Um... Desculpe. Quem você está? Eu não sei o que você está falando. É eu, filho. Rose. Você conhece eu. Eu não acho que eu estou. E o que aconteceu com a minha filha garota? Ela... Deu... Sua filha. É... É tão estranho que você não se lembra. Como você conhece eu tenho uma filha? Oh, eu sei o que isso é. Você está bloqueando sua memória traumática. Acontece na televisão toda a hora. Não... Você está me mistando por alguém outra pessoa. Ok, isso foi bem estranho. Isso foi muito estranho. Bem estranho, muito estranho. Oxi. Daí dá para a gente botar os outros casos aqui? As lancheiras de Alex, vamos já colocar aqui também. Caso de pão de interesse acompanha objetos e informação de sangue. Ué, não tinha que estar junto com os outros lados, do outro lado? Caralho. Esse aqui... Ah, esse aqui é de Bright Falls, né? Então... Para cá. Ok. Os bookers escrevem vários agressores com máscara de servo entoando cânticos de... e enfiando facas no cara. Ah... Seita que dói para sempre, porque várias facadas, né? Fago é doido, né? Eu preciso saber mais sobre o cão do árvore se eu vou citar eles. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Estabeleceram o bastante para operar abertamente em relação com a festa do servo. Ah, pior que... Pior que... Pior que... Pior que... Pior que... Pior... Ah, abriu outra aqui. Caraca. Ela bota os bagulho mó longe, tá ligado? E aí... Ai, ai... Ó... Que tipo de... É, ali é que é que tipo, né? Ah, dá para colocar mais coisinha. Então, deve ser aqui. Ô, meu pai amado. Não? Ah, que isso aqui é o colar, né? Então... Bom, aqui o símbolo da seita... isso aqui meio que abriu uma parada nova meio que explorando pela cidade né mentalidade da seita isso aqui é o colar da seita com símbolo de triângulo aqui a gente põe aonde então? bem que nosso objetivo agora é lá no policial né aqui a gente coloca depois isso aqui então? lá na delegacia né eu sei lá onde que eu enfio esse treco eu achei que era aqui né vou tentar aqui ah porque eu tentei em cima desse símbolo assim é meio esquisito colocar esse treco aqui velho abri um outro amarelinho aqui outra pergunta ok mas aqui ó tem um monte aqui vai um monte aqui ok tá colocamos tudo vamos lá pra delegacia my guys have nightingale at the morgue if you're ready to go take a look let's go ok c i got a lead looks like we're dealing with a cult the cult of the tree a murder cult fuck have you heard of this cult of the tree sheriff only the urban legend if you're in the woods at night the cult will get you that sort of thing we're not gonna find out you're the grand wizard or something we're not gonna find out you're the grand wizard or something are we i played some dnd back in the day wizard was always my favorite class good morning sheriff looks like you have some guests ah morning ted yeah real important guests deer fest always draws a crowd right haha too true more the merrier have a good one sheriff hey what do you know about that waitress from the diner rose yeah she's a bit of a space gaze always has been why what'd she do now she kept saying that my daughter drowned she even knew my name it was all very weird rose has a talent for saying the weirdest thing possible but it's best not to take it personally hey boss corpses downstairs ready to go yep in the morgue all prepped i'd like to take a closer look as soon as possible lead the way sheriff oh this is the bright fall sheriff's station anything you need just uh let us know we appreciate the support sheriff so we share a morgue with the funeral home next door it's a shoestring budget i guess you guys don't have that problem though our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week but you can handle this right I'm qualified to perform examinations yes um então ela pode fazer né então tranquilo tinha que ela ia sei lá fugindo um pouquinho da das funções da caralho como já viu ai 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 meu deus do céu mas com o clima já muda velho credo virou o joguinho do necrotermen virou o joguinho do necrotermen que horror escreveu no coração do cara velho eu acho que o que tem aqui que tá faltando era antes da gente ir pra lá o coelho do treino está atrás desses mortos esse caso já se tornou muito mais complicado eu preciso começar um novo fio mas quando é uma foto grandona assim da inicio é uma nova linha de investigação aqui né tá bom algo descobri no corpo como eu suspeitava parece que algo foi colocado lá dematomas ferimentos parece que nightgare resistiu antes de ser contido cara podia estar aqui já né porque tem que colocar aqui no começo ou não é eu não entendi direito ainda 100% com o que é esse treco aqui sabe que abriu algum colocar aqui pra abrir outro a causa da morte né é então que esse aqui não tem a ver com a causa né então aí abre outro pode crer meio esquisito mas acho que conforme a gente for vendo aqui vamos acostumar a escrita aqui aqui não tem escrita mas tem a tatuagem né ah né tá um texto borrado esse aqui acabou borrando a tatuagem se é uma tatuagem está borrada demais pra ler tatuagem no corpo e no coração como os assassinos tiveram tempo mas é né inchaço nas articulações e chega na exposição prolongada a água causa do inchaço desconhecida tatuagens estranhas na pele e no coração uma página colocada na cavidade torácica traumatismo no tórax claramente a causa da morte algo foi inserido vamos ver o que tem dentro e aí e aí e aí e a e aí Não vê-la. O Taken não conseguia ver em uma luz brilhante. A luz lesionou, tornou-lhes vulneráveis. O Nightingale não tinha um coração, mas aqui ele estava, matando. Alguém criou uma fantasia de fã sobre nós. Ei, peraí. Nós encontramos esses tipos de páginas. Eu não pensei que eles eram relevantes para este caso. Eu tenho eles aqui. Antes de aparecer, agora não há dúvidas, né? Não, 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 peraí. Espera. Sheriff? O que do diabo? Vá porra! Vá porra! Vá porra! Vá porra! Vá porra! C.C. Música Música Não veia ela Não conseguia ver em luz brancante Música 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 Ah, droga, o jogo tava tão bom até agora, né, gente? O bicho vai me pegar, véi. Ah, cara. Vamos continuar essa investigação, tá uma mó massa, véi. Ah, cara, a gente vai pegar, véi. Ah, cara, a gente vai pegar, véi. Ah, cara, a gente vai pegar, véi. O piladão tá vindo atrás de mim, véi. Ele não pode me ver na lua. Eu não sei, mas eu não sei. Minha arma tá fora da sala, eu tenho que pegar. vou ficar aqui para sempre, vou ficar aqui para sempre, refúgio vão restaurar a parte da sua saúde, se você saiu ao atacar de um refúgio durante um combate ele ficará indisponível temporaneamente, não pô, vou para onde mano, eu não vou para lá não, ela tem lanter, ai caralho, ai porra, ai peguei a arma, ai meu caralitos ai ai não acredito, não acredito velho oxe, letra em inglês, obrigado jogo ai ai meu amor meu amor mas eu tinha que ir para encontrar algum que eu 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 O jogo não é de terror não, acho que só foi, foi só esse começo só, não vai ter mais não. Né? Gostou-se o vaquinha? Ainda não. Não dá direito de outroar essa música, né? Eles mesmos fazem, né? A música, não é? Já tem a ver com o jogo, né? A letra, ó. Eu vou seguir você na escuridão, ó lá. Tipo, como se fosse seguir o Alan Wake lá. Ou o Alan Wake foi seguir o outro escritor lá, né? Sei lá. Aí, ó. O lugar seguro dela top. É, acho que é a música do próprio jogo mesmo, que tem até a banda lá de, os... Acho que era os Old Gods, Old Odin... A banda foda deles lá, do Alan Wake. Acho que eles fazem as próprias músicas, né? Ah, mas ela termina essa música? Ou até eu dar a continuar aqui? Eu não sei se ela tá noop já. A música é legal, velho. Old Gods of Asgard. É, alguma coisa. Não, o controle tá bem, hein? Só caiu na primeira vez. Tava segurando aí, meio mole. Acho que vai ficar assim, hein? Bom, gente. Acho que dá pra encerrar, então, aqui como primeiro vídeo. Já que por capítulo é legal, né? Por capítulo. E der pra fazer essa pausa assim, vai ser legal, né? Acho que acabou mesmo a música. Ou acaba a música e continua já, sozinho. Então é isso aí. Top. Depois deixem like lá no YouTube mesmo, quem viu ao vivo aqui pra dar uma moral pra nós. Tamo junto. Cadê? Espero que... Não continue sozinho, né? Senão fomeu. Ok? É, acho que é isso mesmo. Acabou. Tenpo.